Estes little spring, eu perrito saltarim, com alagracia de um peluchito de baterias, sua cosa favorita é estar brinquidos por doqueiro, movendo seu botecito ladito a ladito, é o moicanijo e egalegitos, quando no sale dar seus pazes, se põe todo louco em avião, aonde que é o caminho se é chunguá e quem dá-lo, em si nos tropezamos, o importante é levantar-nos, e regressar com mais estilo, concha de sumada, esse é o perrito saltarim.